Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado dos Híbridos e temos aqui também para esse episódio a pedidos muito de vocês, não só no último episódio agora, mas também no outro episódio em que eu soltei as Indominus para eu trocar o nome aqui da nossa TPM, do nosso TPM né, porque é um macho, pediram para eu trocar o nome e colocar o nome The Desert então vamos trocar aqui, só esperar ele sair do mato para eu poder clicar nele aqui, peraí e agora saiu vamos lá então, vamos colocar o nome aí, renomear o nome dele de Desert, agora o nome dele é Desert parece um deserto mesmo de fato, porque tem essa cor meio amarelada e vamos aqui já no nosso Street Mimus que está afastado, lembra no episódio anterior eu tinha falado que ele poderia mudar o nome já que ele está bem afastado sempre, que nem o sábio fazia então agora temos aí o nosso novo Street Mimus chamado de Anciente ou no caso Ancião né, eu acho que Ancião é melhor vamos botar Ancião aqui pronto, o nome dele é Ancião agora ó que legal bem bonitinho aqui, passeando, solitário lá como sempre e já vamos liberar também o nosso Anquilodoco liberando aqui para o nosso Safari, saindo aqui já do laboratório ó que épico e aqui né, o nosso Spino Raptor, o último sobrevivente dos Spino Raptors o Machine ele está aqui ainda passeando, tentando procurar algum humano, mas não tem nenhum né, porque todos saíram aqui do parque só está ele aqui agora, solitário ele está ali procurando, ó, voltou voltou agora para o Safari eu vou arrumar isso aqui, para eles não ficarem entrando toda hora eu vou fechar aqui, me dar uma cerquinha ele está com zero de conforto, até porque não tem os outros Spino Raptors né assim, para ajudar ele, daí ele fica com zero de conforto ele está se sentindo sozinho ali, coitado e ele está com pouca vida também, eu acho que ele está com sede e com fome eita, não dá para ficar nele ele está no meio do mato aqui então vamos esperar ele sair para poder avaliar para ver o que ele está sentindo eu acho que ele está, deixa eu ver aqui eu acho que ele estava com fome na verdade até porque tem um local aqui que sai cabritinho então acredito que tenha saído um e ele tenha se alimentado já né e aqui está o nosso Quilodoco novamente aí no parque depois de uma extinção que ocorreu no episódio anterior por causa dos Indominus eu espero que não tenha agora de novo mais uma extinção isso, vai para lá no Quilodoco, corre e aqui vai acontecer um fight aqui temos então a Machine lutando com o Desert vamos ver quem é que vai sobreviver dessa batalha ou será que simplesmente eles vão se afastar? acredito que eles vão se afastar já que é a primeira vez que eles estão lutando ó, estão gritando um para o outro vamos ver quem será que vai vencer? aqui o Machine está com 66% enquanto isso o Desert está com 67% opa, acabou de ser atacado aqui está com 34% agora estão bravos gritou na cara do Machine vamos ver se vai atacar atacou ficou com 32% está com 32% e agora botou para correr já o Machine que se afastou aqui já da batalha e perdemos o Anquilodoco a neve foi lá e eliminou ah, não durou nada coitado, não durou nada recém entrou no parque e já foi eliminado coitado nós vamos liberar os 3 Strutiumilus quase esqueci eita senão a gente teria que liberar mais no próximo episódio mas vamos lá vamos liberar agora mais 3 Strutiumilus liberando tá, nós estamos fazendo vamos ter que liberar depois ok, agora a Indominus e a sua companheira o seu companheiro está aqui ambos estão na parte norte junto com o Listrado que é o nosso Indoraptor que a gente soltou no episódio anterior com a cor azul aqui a cor do canal olha que bonito ele está passeando está se alimentando das cabritinhas que tem por aí esse aqui ele é o mais de boa o outro Indoraptor que saia atacando todo mundo esse aqui é mais tranquilo tá, vamos ver agora aqui por cima deixa eu ver está ali o ancião sozinho ainda certo ele e aqui está a manada dos Steguceratops com o nosso Thor será que o Thor pegou a liderança? ó o Thor ó o Thor pegou a liderança de volta olha aqui Mazator o Thor antes que ficou um tempão né sem a liderança tinha perdido o Alpha aquela vez e depois a manada se separou e agora ele está reunido de volta como o líder aqui do seu grupo gigantesco e não esqueça de deixar aí nos comentários também os próximos híbridos que vocês querem ver aqui no Vale é só deixar nos comentários e os mais votados geralmente é o que eu mais coloco aqui porque é o pedido de vocês vocês que votaram estão se alimentando aqui de boas de repente a gente pode dar até uma passeada aqui o pessoal fica me falando nos comentários querendo que eu dê uma passeada com o carro para ver como é que é dar visão do carro mesmo então vamos dar uma voltinha e vamos ver como é que é vamos lá deixa eu passar aqui no meio não estou conseguindo passar vou ter que quebrar as árvores aqui ali na frente está o quilodoco caído tranquilo ah o bom é que eu posso até vir aqui e recompor as coisas eita quase pechei na árvore é barbeiro peraí ali na frente aí ó consegui ah passou perto pronto agora vou dar uma volta de fato eita estão lutando ali ó eita nossa o casal está brigando briga de casal vamos sair de perto vamos ver o que tem mais por aqui tá o spinoraptor está ali opa parece que ali vai acabar a comida vamos recompor aqui e um estava dormindo eu cheguei acordando todo mundo com o barulho do motor opa está rolando eita quase que ele acertou a rabada no carro tá vamos deixar agora o carro sair já demos a nossa voltinha recolocamos alguns alguns dos alimentadores que estavam sem comida e agora eles podem ficar felizes aí né se alimentando o Strutumil lá embaixo está de boa na dele ainda deixa eu ver aqui se precisa de comida não não precisa não mas eu já na verdade ia aproveitar que o carro está aqui né e vamos recompor aqui os alimentadores ou bactéria detectada eita bactéria importante a gente eliminar logo deixa eu ver onde é que está a bactéria ah está no Strutumil lá embaixo perfeito vamos tirar desse alimentador e lá e pronto curar ele né porque vocês sabem que infelizmente não tem como tirar a doença aqui desse modo então o único meio da gente fazer isso é utilizando o carro mas o carro ele não recupera a vida quando ele atira só retira a bactéria que é uma coisa boa aqui ó o Machine está dormindo agora ele está com 61 62 né porque ele lutou com a Indominus lutou com o Desert e venceu oh oh galera o listrado acabou de eliminar o Desert o Desert que tinha lutado com o Spino Raptor anteriormente ficou com pouca vida e a Windo Raptor não perdoou e eliminou e agora a Neve está sozinha o casal foi separado infelizmente aí ó o cara está indo lá colocar agora a doença ali hippie Desert né mas se vocês quiserem a gente pode tentar criar outro de repente no próximo episódio nesse episódio eu não vou repor mais nenhum dinossauro a gente já colocou né o Ankylodoku e mais 3 Strutumilus que eu esqueci de liberar estou liberando agora pronto perfeito aqui agora está chovendo o nosso safari o ruim é que os dinossauros ficam agressivos tá nossa devia ter fechado isso aqui mas agora o Machine vai dar uma passeada ali dentro do parque vamos ver os Strutumilus estão saindo eu acho que o Ancião vai ir em direção a esses Strutumilus tomara que não mas eu acho que ele vai já está indo meio que volta vai volta ih rapá a neve acabou de comer aqui os Strutumilus caraca coitado mal saiu do laboratório esse episódio está sendo marcado por isso nós dinossauros saindo do laboratório e sendo pegos enquanto isso a manada aqui gigantesca dos Steguceratops dando de boas ninguém aqui foi atacado que é uma coisa boa até né mostra que a liderança do Alpha ali do Thor está sendo muito boa está afastando os predadores vamos ver aqui mais de perto porque a neve está se aproximando ó deu grito o Thor deu alerta para eles se afastarem ambos correram e pronto se afastaram aqui da Indominus da neve que infelizmente está sozinha e vai ficar agressiva está com 90% 89% agora provavelmente deixa eu ver e vai atacar mais um nossa coitado pegou mais um os caras mal saíram aqui e está com 89% agora é por causa do conforto ela está atacando muitos dinossauros em volta dela eu espero que pelo menos não ataque o ancião o ancião ainda está sozinho lá o novo sábio ele está sozinho ali de boa mas o bom é que pelo menos ele está seguro está sozinho mas está seguro e eu não sei porque eles gostam de vir para cá não tem ninguém aqui até o machine vai sair ele viu que não tem nada agora vai sair daqui mas bom pessoal a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se está divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom aqui o listrado acabou de atacar outros títulos e os três que a gente colocou para esse episódio foram eliminados durou nada mas a vida é isso aí mesmo então é isso muito obrigado a todos não esqueça de me seguir nas redes sociais facebook e instagram a gente tem uma página no facebook de memes e também tem o meu instagram pessoal caso vocês queiram seguir e saber um pouco mais da minha vida e também do canal das novidades que geralmente eu posto lá primeiro então é isso até mais e tchau até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio